Fala galera do canal, aprende pra vocês, seja bem-vindo a mais um vídeo aí, cara, ó É o seguinte, já não queria estar falando alguma coisa não Mas já que os caras também estão no local, eu já vou Contar, vou expor tudo que eu sei dos dois Vou expor, vou expor Eu vou expor Eu acho que é tudo mentira do Gigante, porque ele nem sabia que eles namoravam Cara, eu acho que isso aí é mentira, você nem sabe Não, Gigante, pra nós você pode falar a verdade É verdade o que você vai falar ou é mentira? Ou é pra você separar isso? É verdade Não, fala a verdade pra nós É verdade Eu sempre quero separar isso, cara Depende, eu vou falar umas coisas que é verdade, umas coisas que é mentira E também vai ver a confiança um do outro Ó, Billy, grava aqui pro Billy, eu não autorizo isso que o Gigante vai fazer Tudo bem não, calma, mas pera aí Porque um pra ter um relacionamento bom, olha lá, jogando bola lá Relacionamento bom, ele tem que ter confiança, não tem? Mas você aprova ou não? O que? O namoro desse Ah, Gigante, para de se chorar Eu já vou chegar, me tem a mão com o meu Ô, Bittão, sabe esse dia lá? De falar a verdade que eu não tava, tá vendo o que eu só fiz? A hora que eu orar tava o Gabriel, mas o moleque lá conversando assim, tirando foto Não fala mesmo, não é muito Nossa, família Não fala mesmo Não fala mesmo Postou até no Instagram, aí postou sim, você falou pra mim, vai, eu até adoro É que moleque, quer que eu falo no nome dele? Não aprova isso não, Bittão É mentira, cara Para então e fala pra isso que ele tá tentando separar isso Eu vou provar, vou mandar foto pra você separar o vídeo Ô, mano, Gigante, cara, você tem que provar isso, cara Tá falando assim, tomando sorvete na praça? Não, ô Gigante, é uma coisa séria que você tá falando Não, então, aí eu cheguei lá e falei, Gabriela, que história que é essa? Ela falou, não, só não conta pro Vitor Mentira, você nem sabia que não namorava Falou sim, falou sim Você nem sabia que não namorava Falou sim, vai, você nem sabia que não namorava Falou sim, vai, você nem sabia que não namorava Falou sim, ó Falou sim, ó Falou sim, ó Ah, não, você é mentiroso, Bittão, vai, ô, Bittinho Olha o que eu falei, falei nada não É, falando que eu quero separar eles, nada a ver Eu tô falando a verdade, filho, vai Não, não, então eu mostro a prova de gastar, eles já passam de palhaçada Eu também fico esperto que esse dia tava na praça lá, ó Os beijão que eu também ganhou, fala o mesmo Isso aí, cara, olha o que o Gigante tá fazendo com o casal, cara Casal do ano Eu vou falar a real aqui pra vocês, cara O Gigante tava lá no canto falando que ia fazer seis dois separados Sabe aqui a Dica, né, que foi jogar bola, Bittão? Ela mandou a mensagem pra mim O Vitor tá com você? Eu falei, tá, assim, que bom Aí nesse mesmo dia, na hora que a gente chegou na praça Ela tava com outra mulher aqui lá Ela perguntou com medo, você vê? Não, 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 não precisa brigar não Não, não precisa brigar não Gente, não precisa brigar, isso é tudo mentira do Gigante Eu acho que o Gigante tá mentindo também Ah, por que que eu ia mentir? Gigante Nossa, a menina deu fora no Gigante, é por isso Tudo bem, mas agora trai igual ela fez com o Vitor aí O Gigante levou um cototo, velho É isso aí, Billy, é isso aí, cara Não, eu não Não, eu não tenho nada a ver Contra o seu lado, como é que eu vou mostrar agora? Billy, tem que confiar nela, cara Tem Cadê a foto? Namoro é, ó, é o seguinte, cara Eu vou dar um papo sério aqui Eu já namoro há 18 anos, cara É o seguinte, cara A base do namoro, cara, é a confiança Você confia nela, Billy? Você confia Se você confia Se você confia nela, você é um burro Ele perguntou se ele confia nela A base do namoro é a confiança Se você confia nela, cara, você vai levar a chifra até o final Brincadeira, não, brincadeira Não, é verdade É verdade, não, é verdade Mas, ó, a base, a base, cara, do namoro é a confiança Não tem confiança, cara Se você confia nela, cara Se o povo um dia te provar que ela te traiu, cara Se você confia nela, você vai falar que é photoshop, cara Mas, mais importante que é confiança, cara É lealdade, cara Falou tudo, cara, pega na minha mão aqui Parabéns, parece um tempo Eu nem sei o que eu falei Tato de gosto Isso, cara Ó, é a lealdade, cara A lealdade, cara, vale mais do que qualquer coisa no namoro Não, 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 verdade Ser leal, cara Ser leal Ser leal, coisa que ela não foi O que que é o essencial, então, do relacionamento? Lealdade Não O que que é? Beijos Isso Tem dó, Tim Quantas vezes você já beijou na tua vida? Zero Três, que eu fiquei sabendo Três, foi uma foi o porquinho ali Outra foi o teu cavalo E o dog E o dog Nossa, esse garrão bicho que tá no cesto aí, velho Sai Ó, mas, ô Eu acho que vocês não devem cair na provocação do gigante É, eu quero que você me dá as provas, velho Gigante, mas só isso você tem que falar dos dois, cara? Só isso? Fica aí com o chifre do dog Nossa É o chifre de quem, gigante? É o chifre de quem, gigante? Tá até pesado no círculo Nossa Você, vida Ele tá falando muito sério? Não, eu quero saber disso aí Oi Não, mas é mentira Você tá tomando sorvete na praça? Você vai agarrar a toninha na praça Nossa, cara O gigante, ó Sai fora daqui Não, 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 peraí O gigante plantou a sementinha Tem que ser homem, cara O gigante plantou a sementinha Vocês vão enregar essa sementinha, cara? Você vai ficar aqui e me explicar Não, aí ele tá mentindo Cadê a prova? Ele não mostrou a prova Ele tá bravinho à toa, cara Tem um vídeo que nós gravou Não é verdade? O quê? Porque o gigante falou Que ia fazer aquilo lá com eles Então, cara Mas ele tá brigando de verdade Caralho, meu Deus O quê? Vamos, eu acho que é errado, cara O gigante tem ciúmidez lá, cara E fica fazendo Vai, fala Ô, Bilal, é o seguinte O gigante chegou de nós ali E falou que ia tentar Cipurar os seis Ah, é? É ciúme Não, mas só que se um dos seis tiver chifre Não é culpa nossa Ele falou que ia falar umas coisas verdade E umas coisas mentiras Ele falou que você é corno E falou que ela é corno A gente sabe qual que é verdade Qual que é mentira Um tá certo Um tá certo Ele falou Um aí tá certo Um pé errado Qual que é o corno Mas que ele falou E você falou Qual que é o corno aí da história, cara O gigante O gigante Não, o gigante falou Que um tá certo Um pé errado O gigante levou o cotoco O gigante é o trouxa O gigante levou o cotoco Mas deitado, cara O quê? Deitado Rejeitado Rejeitado Não é deitado, não Não, achei que era deitado Mas quem que era a menina? Fala pra nós, então Pode falar, Beatriz Se você for falar, cara Não, dá detalhes dela aí Não precisa falar não Ela é moira Maior que ele Ela é moira Óculo Moira? É, moira é loira Loira de óculos Moira Ela é loira? É, usa óculos Falei, moira Nossa, meu Tamanho dele Vai falar Baixinha, nossa Tá a cara dela, bicho Sem coragem de falar isso, cara O quê? Ela era bonita O que eu falei? Ela era bonita Ela era bonita Ela era loira Ela era bonita Ela era bonita Não, mas ela é bonita, filho É a característica É bonita Não sei o quê? Não, não sei Não, não, não Aí você está querendo plantar Ela é feia Você não é feia? Você não é feia? Então por que você estava com ela, irmão? Se ela é feia Porque ele estava com ela, então O gigante tomou um outro cotopo Com uma menina feia, cara Não, mas você está falando Você acha ela feia ou bonita? Ah, verdade Não sei Não, não sei, não Sim ou não? Sim ou não? Acho que era Billy Sim, porque o Billy fez assim Acho que sim O Billy fez assim, ó O Billy fez assim Olha aqui o que eu me entendi Ah, ia tomar um tapão Nossa, cara Vai ter gente hoje Que vai dormir Com as galinhas, cara Com as galinhas sem cama Com as galinhas, não Não, vai dormir com os cachorros, cara Ah, cara Olha lá, ele está conversando Nossa, que grande perna longa Que tanto, cara Tá lotado Mas é o seguinte, cara E aí, cara E a decisão aí? O gigante plantou a sementinha Vocês aí Acreditaram de ser ou não? Não, quero conversar com ela Com ela ou com ele? Com ela Pode pá, cara Pode pá É podcast É, mas ela falou Pode pá Ela é mandrake, cara Os dois é mandrake Cara, pra mim Nós tinha que ligar pro gigante E aí Que o gigante acabou fazendo Com os dois, cara Isso aí é uma pouca vergonha Do gigante, cara Nós tinha que ir lá Ô, Vitinho Não, na verdade O Billy tem que ligar Em briga de marido e mulher Ninguém mete a colher Não, mas isso não é marido e mulher ainda É Em briga de namorado Ninguém mete o garfo Entendeu? Não, olha aqui, Carol Nós apoio vocês aqui Mas é o seguinte Nós vai ter que ser padrinho É Vai o CR7 Eu quero entrar com a sua O Vitinho O CR7 vai de padrinho O Vitinho de madrinha Madrinha Você é louco? Você é pequeno? Eu sou macho, filho Sou macho Chocado Você é louco, Madrinha Não, cara Verdade Billy, pode ligar pro gigante Billy Só botou fogo Pode ligar pro gigante Pode ligar pro gigante Cadê ele? Todos os voudiciais Consegue Abaildo 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 Sí Abaildo Espino Abaildo 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 Abaildo